Quando você chegou Minha sorte virou Já não consigo mais imaginar Minha vida sem você Tudo se ajeitou E assim que tem que ser Tudo que eu quero agora é passar Minha vida inteirinha com você E quanto mais o tempo passa Mais eu sei que quando é pra ser É tão fácil de ver É impossível não acreditar O que o tempo tem pra dizer Quando você surgiu O meu medo sumiu Tomei coragem pra me aproximar Um pouquinho de você E agora cá estou Esse amor é pra valer Tudo que eu quero agora é passar Essa vida inteirinha com você E quanto mais o tempo passa Mais eu sei que quando é pra ser É tão fácil de ver É impossível não acreditar No que o tempo tem pra dizer Sobre eu e você 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 Quando você chegou Minha sorte virou Já não consigo mais me imaginar sem você